E aí galera, beleza? Aqui é o Kali, também conhecido como Phantom Pumpkin, adendo do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen. E hoje a gente está até pra vocês, mais uma live dessa vez em P.U. P.U que, eu ia falar recém criado, mas acho que quando eu estou postando esse vídeo já deve ter mais de um mês de P.U. Mas enfim, eu queria postar alguns outros vídeos antes, queria postar vídeos de O.U. antes, U. antes, U. antes, Ubers antes. Que são tiers que foram bem afetadas pelas mudanças do Home antes de entrar em P.U. E aí eu estou trazendo esse time que o Raw Melon criou, que eu achei bem interessante. Temos uma Hatrem Evil Light, porque ela pode evoluir ainda, tem um Bulk decente. E o papel dela é deixar o Rocks fora de campo. O criador do time falou que ela faz bem o papel de evitar que uma Wild set Rocks. Eu achei meio estranho isso, porque eu imagino que a Ironhide de Mauá eu deva dar um dano... Ah não, ela é puro psíquico. Esquece o que eu falei, esquece, esquece o que eu falei. Não falei nada, não falei nada disso. Nunca falei que ela levava os perifetivos de Steel. Enfim, deixa eu falar. E ela consegue então evitar que... O... Mawayo set Rocks. Tem Healing Witch também, que é algo bem interessante. Até porque o time não tem muita recuperação. Arctovitch, Mawayo e Silvalli vão adorar Healing Witch. E Neuzel é um certo controle de velocidade também, que ajuda bastante. Ninjask. Swords Dance. Ele é um pouco interessante pra lidar com... Sweepers de... Clima. Por isso o máximo de velocidade, porque ele dá um Protect e depois vai ser mais rápido do que... Do que esses Sweepers. Eu não joguei nenhuma partida em PU, então eu não tenho muita noção no metagame. Eu tô falando mais pelo que ele falou que o time funciona. Não sei exatamente o quão bom é. Chess Banjo e Arctovitch. Eu tenho bastante curiosidade de usar esse Pokémon. Ele bate muito forte. Mesmo ele não tendo Strong Jock nem o Dracovitch, ele bate muito forte. Com Fischl's Range. Ainda mais essa Tier, que tem muito Pokémon com menos Bulky. Mawayo Rock Helmet vai ser o meu Stealth Rocker. E também o meu check para Ninjask. Silvalli Ground. Vai ser o meu check a Volt Switch. Ou o Pokémon Eléctrico no geral. Principalmente a Manectric. E aí, Fro. Toxic Protect. Ele falou que o... Ele colocou esse Pokémon que ele precisava de um check para Pokémon especiais no geral. Então resolveu colocar esse... Esse Fro aí. E aqui Stormfro. Ele quis mesmo colocar Stormfro. Será que ele não quis botar Circlefro e ele confundiu? Eu acho que Circlefro... Não, talvez ele queira Stormfro porque... Você quer que o Toxic fique acumulando, né? Então acho que ele quis isso mesmo. Enfim, vamos lá então procurar uma partida. Como eu falei, eu estou indo debaixo da ladder. Não joguei nenhuma ainda. Mas eu também preciso me acostumar com essa Tier. Temos nesse momento 21 partidas em PU. Então... Não acho que era exatamente para demorar para achar uma partida. Mas se demorar mesmo, eu acabo cortando a live. E volto como se vocês nem tivessem percebido nada. Mas... Então, nesses primeiros momentos eu posso falar mais ou menos o que eu acho do time. Eu tenho bastante curiosidade de usar muitos pokémons aí. Achamos uma partida. É... Nossa, a Ratawain é muito boa nessa partida. Enfim. Eu rebato Octolock. Isso é interessante se eu rebater esse Octolock. Enfim. Choice Benj de Arctovish é muito legal também. Eu posso começar direto com o Hattery, né? Mas eu estou com um pouco de medo de ele começar com o Basquilin. Hum... Começar com o Arctovish, eu acho. Acho que ele do bem com o Basquilin. Eu resolvi começar com o Shook, ok? Talvez eu não devesse superestimar a Low Lad. Eu não deveria superestimar a Low Lad. Enfim. Vamos clicar para o Psyche aqui. Ok. Perdi meio Violet, mas eu não acho que ela vai ser muito fundamental nessa partida. Talvez para checar o Grapp Locked. Mas só... Na Coffee deu zero, inclusive, considerando que é super efetivo. Mas... O que eu posso esperar de um Shook, eu não é mesmo? Se vale, ok. Quanto que isso vai dar? Calma, Hattery. Para que tudo isso? Vou guardar a Hattery ainda, porque ela pode ser interessante, porque esse Shook não toca nela. Então guardar vai ser bem interessante. E como esse vale tomou dano, o meu Ninjaski está em uma boa situação para ganhar ainda. Beleza, eu vou só clicar em U-Turn aqui. E esse... Sabe, eu estou muito perto de ganhar com o Ninjaski. Eu estou muito perto de ganhar com o Ninjaski. Eu preciso de um pouco de dano no Noctaw e não no Clefairy só. Não que a Clefairy dê muito dano em mim, mas é que seria bom ela não me paralisar. Ok, meu presidente do Farfit. Vamos lá até procurar a outra partida. Eu acho que levou mais tempo procurando a primeira partida do que realmente jogando ela. Ok, Subat é meio chato. Nossa, Subat é chatíssimo para esse time. Ok. Acho que vamos começar com o Artovich, né? Charse band. Acho que ele dá bem com tudo no time dele. Lunatone... Se você não tinha investimento de velocidade, você morreu aqui. Tem, mas você vai morrer aqui. Beleza, eu tenho defog, não tenho? Espero que eu tenha defog. Porque se eu não tiver defog, eu cometi um grande erro na minha parte, mas eu achei que tivesse no Silvalle. Oh boy. Eu cometi um grande erro. Um gigantesco erro. É, ok. Não tem defog no Silvalle, então vou jogar com o Lucas nessa partida, que não é exatamente o que eu queria, mas enfim. Isso deve matar o Subat, mesmo atacando depois. Dá para guardar ainda o Artovich, acho que eu consigo uma kill em alguém ainda. Provavelmente no Frow. Um... Uma Wild aqui? Ou Frow. Um dos dois. Acho que vou com uma Wild, talvez eu força ele a dar defog. Porque ele tem um Dark Tricks e um Glacium. Aí eu posso dar... Healing Witch também no Artovich Corrigoes ainda. Guarda uma Wild pra esse Glacium. Guarda, acho que eu tenho o Frow que lida bem com ele. Ok. Posso clicar Tóxica aqui. Só o Frow que talvez goste desse Tóxica por causa do Guts, mas ainda assim ele não é Guts. Ok. Posso só ficar clicando Storm Frow. Se ele for Bull Cup eu vou... Sempre critar ele. Qual que é o item dele, será? Ok. Dark Tricks vai levar um bom dano. Com bom dano eu quero dizer zero, mas ele vai levar um dano. Hum... Dark Tricks, Dark Tricks, Dark Tricks. Você deve ser físico, né? Você tem mais... Você é mais físico do que especial, se não me engano. E Jacek tá com uma boa situação pra eu ganhar também. Acho que guardar uma Wild é interessante, mas eu não tenho nada pra Star Tricks. Acho que eu... A Rathrin, talvez. Será que eu sou mais rápido que Star Tricks com Artovich? Provavelmente, né? Hum... Vou clicar no Azul pra garantir. Eu não devo ser mais rápido do que ele. Não devo sim. É, não só devo como eu sou mais rápido. Eu vou clicar... Sai que que... Não, Mystical Fire dá mais ainda. Mas eu acho que eu quero guardar que eu tenho Mystical Fire. Não, não faz sentido. Não, não faz sentido guardar isso. Ótimo, ficou paralisado. Ele vai dar Roost aqui, imagino. Exato. Mas eu tô aqui só pra sacrificar o Rathrin mesmo, pra entrar com o... Pra dar a Healing Wish no Artovich. Beleza? Eu vou dar a Healing Wish. Ele vai dar... Roost aqui, mas mesmo assim... Aqui. Isso é bom, porque agora eu posso clicar... Fichas Range. Que eu acho que mata. Eu tô com medo de não matar. Eu vou clicar Skull Crash. Eu tô com muito medo de não matar. Entre o Throw. Eu te mato, não te mato? Tô pensando se vale a pena o risco. E se eu não matar? Porque o Artovich ainda é bom contra o Glacium. Eu tenho quase certeza que eu mato. Se tiver se dende. Mas o Throw tem Bulk. Eu vou entrar com o Silvalli. Acho que o Silvalli não importa muito nessa partida. E se ele der Grass, eu posso dar a Swords Dance. Dá pra dar a Swords Dance aqui. Ele nem é Herviduri Boots, que é ótimo. Porque agora eu vou poder dar um... Flame Charge. Que vai deixar esse Glacium bem enfraquecido. Eu posso dar Eternity também. Mas acho que eu vou dar Flame Charge mesmo. Porque se ele resolver não me matar... Eu ganho a partida. Beleza? Bem perto do Injias que ganha a partida também. Mas eu posso entrar agora com o... Com o Artovich. E clicar Fichas Range. Eu devo ser mais rápido. Pensei que o Leicent está com cara de ser defensivo. Adeus, Throw. Foi bom te conhecer. Vai entrar o Silvalli. Entro com o... Entro com o Mauai. E depois, quando eu entrar com o... Pode ficar levantando quando você quiser. Depois é só entrar com o... Artovich em cima do Glacium e ganhar a partida. Entro com o Ninjask aqui. Acho que eu entro com o Ninjask. O Ninjask não é importante. Se ele matar o Ninjask, beleza. Se ele... Resolver clicar o Wish. Ou o Protect. Eu tenho o Ninjask aqui pra dar um... Acrobatics nele. Que deve matar. Exato. E a GG. É, aqui não tinha mais o que fazer. Eu ganhava a partida tranquilamente. Mas bom saber que eu não tenho default no time. Então, né... Preciso tomar mais cuidado com isso da próxima vez. Acho que eu vou entrar com o Ninjask. Porque ele... Não sei se ele começa com o Mauai. Mas eu gosto de ter essa... Não essa prioridade, mas mais rápido pra dar o turn na entrada dele da Mauai. Pra entrar com o Artovich e clicar Fichas Range. Eu não acho que ele começa com o Mauai. Exato, ele começa com o Type Null. Mas com o Type Null, ok. Eu tenho Storm Throw no... Throw. Então se ele for a área de defesa, não me importo. Eu sou Guts. Eu sou Guts. Olha só quem é Guts. Adivinha só quem é Guts. Eu posso dar no Acoff também, que acho que eu prefiro. Hum... Me livro do... Leftovers da Mauai, o que é ótimo. E posso entrar com o Raton, que tá aí por causa dessa Mauai. Obrigado pelos Rocks, eu vou... O Ninjasca agradece bastante. E agora eu posso dar Mystical Fire, vai dar bastante dano nessa Mauai. E eu completo com um Psychic aqui. Porque esse Playoff não vai me matar. E assim foi como você não colocou Rocks nessa partida. Infelizmente eu não sou parte de fada. O que é bem triste. Mas enfim. Eu vou só entrar com a Mauai aqui. Dá esse Intimidate. Pode ajudar o Dragon 2 quando você quiser. Eu posso clicar Toxic. Acho que é melhor do que Playoff, né? Acho que prefiro Toxic. Ok. Eu tava com medo de errar esse Toxic. Porque eu teria uma situação bem ruim. Se eu errasse. Mas enfim. Eu posso clicar para o Playoff agora. O Stampin' Tentrum, como eu imaginei, não vai me matar. E o Playoff vai me matar agora. Com outro dano de Toxic. Não me importa com o Belossom. Porque eu tenho o Ninjasca. Que vai ser bem mais rápido do que ela. Ele entrar com o Pikachu. Eu quero guardar o Intimidate ainda. Relewish seria interessante. Mas eu não sei se eu consigo Relewish em cima de ninguém. Então acho que eu sacrifico a Hatrin. Aqui. Não, não preciso sacrificar. Acho que eu posso que eu consiga o Vale direto. Ele nem sabe que eu sou Grunge. Ele vai dar um golpe elétrico. Detoxic was meant for my type noob. Como assim? Não. Eu quis Detoxic no seu Fracture mesmo. Pra deixar num timer. Caso você acabasse conseguindo matar meu Mawai. Enfim. E o turno. E acho que tá na hora de um Fish Use Range aqui. Não sei se mata. Como que eu duvido esse Pokémon? Como é que eu vou duvidar de Pokémon lindo como esse? Entra o Belossom. Sinceramente. Nossa, isso deu muito dano. Ok. Essa partida acho que vai ser um pouquinho chata. Ah, eu tenho Ninjaski de qualquer jeito. Vou entrar com o Mawai aqui. Eu tenho Stormfrow no Frow. Então não me importo muito com o... Hilling Witch. Com o... Strengthsap dele. Mas enfim. Meu Ninjaski ainda é mais rápido do que esse Belossom. Então eu posso dar aí o turn. Narrar, tem que ele recuperar o menos de vida possível. E agora eu posso clicar Acrobatics com o Ninjaski. Tranquilamente. E adeus Ninjaski. Esse é o Belossom no Mawai Prox. Não, né? Não, não. Nossa, tudo bem longe. Ok. Entra o Pikachu. Tem um pouco de Meja Extreme Speed aqui. Talvez um crítico me matar. Então eu vou entrar com o Silvai. Pode dar uma cofre quando você quiser. Eu vou dar aí o turn porque eu não quero essa Belossom em turno de graça. Vou sacrificar o... Arctovish. Isso deu zero, mas ok. Posso tirar o Silvai de novo porque o Pikachu tá dando zero de Dona em mim. Posso dar mais um U-turn. E GG porque o Pikachu morre para o Rox. GG para o meu adversário. Vamos procurar outra partida. O legal de início de metagame é que você vê umas coisas que você não vê nunca na vida. Mas enfim. I've found you too. Vamos clicar em Jask. Dar U-turn. No Shoko. E entrar com o Hatrim para ele citar rocks para mim. Mais um dia normal em Pio. Será que vai ser 3 de 3 as partidas em que vão dar Stealth Rock na frente da minha Hatrim? Não foi self-rock, mas foi Toxic que também ajuda. Vamos clicar no Psychic. No Pink Curtain. Ok. Ainda bem que é um Tweet Gale. Porque esse monstro... Eu tô com muito medo desse monstro. Tava com muito medo desse monstro. Vocês não têm noção. Ative o Electric Seed and Burden. Ok. Você não bence o Frohno contra o Bence? Você tem o Dazzling Link ou alguma coisa assim? Será que vale a pena dar Toxic? Ou só ataca? Não vou atacar porque deve ser um Tweet K.O. E Grassmacht dá zero. Ou um Hint K.O. Pode ser também. Ah, desgraça, desgraça, desgraça. Tá. Dá para proteger e ver o que ele vai clicar. Stone Edge aqui. GG para o meu adversário. Ai, ai. Ele previu o quê? O Ninjaski entrando? Nunca que eu ia entrar com o Ninjaski. Ah, ele previu o meu próprio Arctovic entrando. Faz sentido. Eu esqueço que o Arctovic é fraco ao Rock. Mas sim, acho que eu não entraria com o Arctovic em cima de só o Arctovic. Oh well. Me parece uma partida para o Arctovic clicar botões. Mesmo plano. Ninjaski e o Terny no Stealth Rock do Moal Oil. Mas esse é o meu time perigoso. O Subot é muito chato para o meu time. Muito, muito chato. Aqui, Pinkerton. Pinkerton pode citar Spikes. Mas eu acho que eu não tenho muito medo de Spikes. Mas eu acho que eu não tenho muito medo de Spikes. Se o Terny no Stealth Rock é muito pior para mim. Ok. Eu vou entrar com o Silvalli mesmo. Pode setar Spikes se quiser. Beleza. Inxap. Eu estou com um pouquinho de medo de ele setar Spikes. Então eu vou só clicar multi-ataque direto. Também dá um modão em todo time dele, com exceção do Subot. Sketch. Beleza. Nossa. Oh. Esse boost que o multi-ataque ganhou. Está fazendo esse ataque ser tão forte. Mas tão forte. Vou só clicar multi-ataque de novo. Me livro dele. Esse Subot vai ter Electric Seed, não vai? Esse Subot vai ter muito Electric Seed. Ok. Ele não tem Electric Seed. Me sinto melhor. Ainda não sei como eu ganho dele. Quer dizer. Vai ser assim, né? Mas. Eu não sei como eu ganho dele. Ah não. Tudo bem. E o turn deu muito dano. Então o Acrobatics vai ser um título que eu. Tranquilo. Não. Tranquilo. 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 Acho que a ameaça foi revertida. Ainda bem que ele não era Electric Seed. Nossa. Se ele fosse Electric Seed eu estava tão ferrado. Ok. Esse monstro foi embora. Ainda bem. Eu vou entrar com o Arctovish. Para talvez forçar ele a entrar com a Mawire. E aí eu posso tentar entrar com a Hatrin em cima dele. Fro. Ok. Acho que eu posso entrar com o Mawire. Ou Hatrin. Talvez. Ah não. Acho que o Mawire pode ser mais interessante. Vou entrar com a Hatrin mesmo. Ok. Vou jogar do Knock Off. Ainda bem que isso é mais rápido. Legal. Então significa que eu posso clicar. Eu falo que eu posso clicar Acrobatics com Ninjas. Mas já que ele está querendo sacrificar o treco dele. Vou tentar dar Nuzzle caso ele queira tentar dar uma surdiscidência aqui. Foi direto para o Multi-Ataque. Ok. Ah então o Ninjas é mais importante do que eu imaginei. Click o U-Turn aqui. Ótimo dano com crítico. Mas esse é o título que eu digo de qualquer jeito. Queria alguma coisa que não deixasse uma hora se está self-lock. Mas acho que agora não tem mais como né. Vamos ok. Vou entrar o Mawire. Eu acho que vai acrescentar Rocksman provavelmente. Então vou entrar com o Arctovish. Pode ser arriscado. Mas eu não acho que ele clica. Clica por Play Rough aqui. Exato. E agora eu tenho um Fischl's Range. Que vai pegar uma kill aqui. Ah não mata o Mawire. Mas tudo bem. Acho que é até melhor na verdade que eu perca o Stress Band. Posso clicar. Eu não quero tocar nessa Mawire. Sinceramente. Eu devia ter tocado na Mawire. Ai ai. Ainda assim eu acho que eu ganhei essa partida. O Flow deve ganhar a partida pra mim. Acho que guardar o Flow ele é interessante. E agora eu posso clicar. Stormfrow eu acho. Eu vou sempre gritar ele. Então não me importo com o Spartan Shot. Agora eu entendo que tem Stormfrow. É muito bom. Eu não levar. Eu não levar drop. Eu sempre consigo um crítico. Isso é muito forte. Não é satir. Obrigado cachorro latindo aqui. Eu sempre adoro quando ele faz essas participações especiais nos meus vídeos. Vai entrar o Flow aqui. Mod Breaker. Eu tô com medo de ele ser Rastalk. Eu acho que eu posso sacrificar o Arctovish aqui. Porque se ele me atacar eu entro com o Ninjas que ganha a partida. Uhum. Acrobatics duas vezes. E GG pro meu aniversário. Se o Vale se eu não me engano não tem nenhuma prioridade. E é isso. GG pro meu aniversário. Acho que vou acabar a live por aqui um pouquinho mais curta que o normal. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Inscreva os comentários que você achou. E eu vejo vocês na próxima live. Falou.